A história do especial Mães que Inspiram de hoje vai ser em dose dupla. Valéria e Larissa vão falar sobre maternidade, a criação do seu filho e, acima de tudo, respeito. Acompanhe! Eu me chamo Valéria, tenho 29 anos e sou atendente. Meu nome é Larissa Maravique, eu tenho 28 anos e eu sou auxiliada com zinco. E a gente tem João David, 6 anos. Ela conheceu ele quando era de colo, tinha um mês mais ou menos, a gente se conheceu. O amor de mãe, né? Mãe quando é conquistado pelo filho. Ela foi conquistada por ele e assim, a gente seguiu juntas. Então com a vida dele veio muita coisa boa, né filhos? Eu e ele somos diferentes de Valéria. A gente fala que eu só fiz trazer, porque eles são mais, eles têm mais conexão. Eu sou a calmaria enquanto eles são vulcão. Então eles são mais parecidos do que propriamente eu e ele. Antes da gente começar a se relacionar, ela me falou que fazia meses que via sonhando com uma pessoa entregando um bebê a ela. Ou era uma senhora que me entregava uma criança ou era um senhor. Dizia assim, você vai cuidar muito bem dele, que eu sei disso. Pronto. Aí quando eu conheci ela, eu parei de sonhar, não sonhei mais. Ele é um filho muito amoroso com todo mundo. Então é muito gratificante saber que o que a gente está plantando, a gente já está vendo frutos. A gente já está acolhendo. Então ele é criado com muito amor. Então esse amor reflete na construção dele. Então se os pais, eles têm algum tipo de preconceito, se eles não souberem educar a criança, vai refletir. Então a criança ela vai crescer homofóbica, ela vai crescer racista. Então a gente tenta passar o mais, ser o mais claro possível com ele. Eu me cobro, porque eu me cobro ser a mãe que eu não tive. Eu me cobro para dar o melhor para o meu filho. Nossas mães criaram a gente para o mundo. Mas hoje você tem que ter muita responsabilidade para colocar uma criança no mundo. e ver o que é que o mundo pode trazer para ela e o modo como ela vai encarar a vida. Então o meu maior medo realmente é daqui para frente. Como vai estar o mundo. O mundo em que meu filho vai crescer. Então ele tem que crescer sabendo que não vai ser só aquele tipo de pessoa. Vão ter pessoas diferentes e que a gente tem que aprender a respeitar cada uma delas do jeito que elas são. Em alguns momentos perguntam pela figura paterna. E não tem, são apenas duas mães. E ele é sortudo porque ele fala, eu tenho duas mães. Ele pergunta, qual o nome da sua mãe? Ele fala, eu tenho duas mães. Mamãe Valéria e mamãe Alissa. Eu ensino a João a todo dia a ser uma pessoa bondosa, uma pessoa carinhosa, amorosa. Não é, João? E eu sei que ele vai ser um grande homem quando crescer. Porque valores ele recebe muito. Sim. Muitos valores. Ser mãe significa ter um pedaço de você que mora em outro corpo. É um pedaço do seu amor que mora em um pequeno corpo e que você vai construindo. Acho que ser mãe é amor. É ser amor. Então eu espero que daqui pra frente esse amor que a gente tá plantando, ele consiga espalhar. Consiga retribuir e passar adiante, né? Consiga retribuir e passar adiante, né?